Música Alô minhas lindezas, os lindos e as lindas, vocês estão preparados para o trucon? Hoje tem trucon, é uma maquiagem trucão, gente, é um esfumado coringa, um esfumado mais clássico que não tem erro A gente vai dispensar aquele processo de delineador, que eu sei que para muitas ainda é a parte do cabelo em pé Você fala, ah, delineador, não, não precisa nem usar delineador hoje A gente vai fazer um esfumado que você pode usar com praticamente todos os tons de sombra Trabalhando com sombras que tem textura, por quê? É, geralmente essas sombras que tem textura um pouquinho mais brilhante, sombra 3D, sombra com shimmer São sombras que você não precisa ter tanta habilidade para ter um resultado bacana Então a gente vai focar nisso hoje E vou usar um batonzão, hum, que também está super em alta, para quem gosta Pode se jogar nos roxos, nos vinhos A pele bem trabalhadinha, com duas bases, então a gente vai fazer tudo, tudo, tudo juntas Um tutorial bem completo para você aproveitar bastante as dicas e se sentir mais linda, mais poderosa e mais capaz Vamos lá? E hoje eu vou usar o Egg Pore, que é aquele ovinho coreano da Tony Moly Ele é muito bom para já dar uma apagada nos poros e manter a pele sequinha por bastante tempo Ele tem uns extratos naturais, então não é aquela coisa assim que só deixa bonitinho, não já cuida da pele Mas lembrem que lá no blog tem todos os produtos usados, caso eu esqueça de falar alguma coisa aqui para vocês E hoje a gente vai usar, tcharam, duas bases Sim, uma clara e uma escura, eu já te conto por quê Ó, para vocês verem, a gente tem um tom mais claro e um tom mais escuro Vou aplicar até com o pincel, começando pelo mais claro Aqui, eu vou demarcar bem para vocês verem onde é que vai cada uma Para a gente já trabalhar um pouquinho de luz e contorno com a própria base Ó, a mais escura vem aqui Eu vou até reforçar o mais escuro com essa paleta de corretivos da Criolan Para vocês verem direitinho onde é que está o quê E agora com uma esponjinha dessa, que é tipo Beauty Blender, mas vende em perfumaria A gente vai assentar tudo isso da base mais clara, que é mais líquida Então vai pressionando Isso dá bastante cobertura, viu gente? Quando você aplica dessa forma e depois assenta com a esponja E a gente espalha A parte escura E o corretivo vem no final para limpar qualquer coisinha que tenha caído de sombra Para dar aquela arrematada E agora a gente vai começar o olho Com o primer beijinho para os olhos, vou aplicar em toda a pálpebra móvel Porque ele já ajuda a deixar a pálpebra bem neutralizada, bem beijinha E ajuda a segurar a sombra Então aplica na linha dos cílios inferiores O cantinho Pálpebra E sobe um pouquinho E hoje a gente vai fazer um trucão para a sobrancelha Eu quero uma sobrancelha Mais Demarcada Uma sobrancelha mais poderosa A gente vai passar Esse duo de lápis da quem disse Berenice Em volta O lado bege Ele vai em volta para iluminar E ajudar a definir mais ainda Esse daqui é o beijete A gente começa demarcando A linha inferior da sobrancelha E feito isso a gente vai espichando alguns tracinhos no sentido dos pelos Agora Esse lápis ele é um pouco cremoso Então eu tenho um pouco de dificuldade de passar ele sem ficar muito marcado A gente penteia Para tirar os excessos Olha como suaviza E agora com essa sombrinha cinzete E um pincel chanfrado A gente vai enchendo a sobrancelha Preenchendo Os pelinhos e as falhas E aí está parecendo a louca com essa demarcação Você espalha isso com um pincel de corretivo ou com um cotonete Se seus pelinhos forem revoltados Pode usar uma máscara de cílios Pode ser uma máscara de cílios incolor Ou essas marronzinhas para a sobrancelha Como a que eu estou usando Agora com essa paletinha da MAC Que chama Fabulousness A gente vai começar Com esse tom de chumbo Que ele tem uma pigmentação e um brilho lindo Aplicando aqui Do meio Para o final Agora com o pincel aplicador de sombras mais firme Vou usar esse verde água E aplicar bem aqui no meinho Passando um pouco por cima do cinza Com batidinhas Para a gente fixar bem a cor Então vai dando essas batidinhas Sem esfregar muito a sombra E agora só vira o pincel ao contrário E vou usar Esse prata mais claro Para iluminar o cantinho interno A mesma coisa com algumas batidinhas E misturando a transição com o verde Já traz no cantinho interno Bem aqui Na direção Do ponto de lágrima E puxa um pouquinho aqui na base dos cílios Novamente com o verdinho A gente já Encontra com aquele prata claro E vem arrastando ele Até quase o final O cantinho externo Na linha dos cílios inferiores Agora que está nosso grande truque Com o pincel chanfrado E uma sombra escura No caso essa daqui Essa cinza rocheada A gente vai fazer exatamente O traço do delineador Então você vai demarcando A base dos seus cílios Como se fosse um delineado Chegou aqui? Acompanha Já pinta a base dos cílios E vem acompanhando A linha natural Sobe como se fosse um gatinho Isso é ótimo Para você treinar delineado Sem ter que fazer de verdade Agora você junta os bicos Traz de volta Encontrando que já estava aqui E preenche o meio Se você treinar isso sempre Quando for usar delineador Já vai te ajudar muito Para arrematar Pincel de côncavo E esse marrom acinzentado A gente vem aqui No alto do gatinho Como se fosse Uma casinha Para tudo que está embaixo A gente tem que proteger O que está embaixo Isso ajuda a destacar melhor As sombras E você já Valoriza naturalmente A profundidade Do seu côncavo Destacando melhor O olhar Agora a gente vai De lápis preto Bem pretão Então vamos fazer A linha d'água Toda de ponta a ponta E preencher também A linha d'água superior E você já pode Dar umas carimbadinhas De leve Bem na base dos cílios Para escurecer um pouco mais E com aquele mesmo Pincel chanfrado Se borrou alguma coisa Você já limpa com ele E transforma o borrado Em esfumado Hora dos cílios Passei a colinha Que eu gosto É a Duo Deixo 20 segundinhos Para dar a liga Antes de colar E aplica bem Na base dos seus cílios Ajudando com a pinça A colar as pontinhas Máscara de cílios Para a gente juntar Nossos cílios Com os que a gente Acabou de colocar E também Nos cílios inferiores E se borrar Que nem aconteceu Aqui no cantinho Deixa secar Antes de tirar Para não espalhar O borrado Então deixa lá Quietinho E depois você tira Para tirar o borradinho E depois secou Você vem com um pincel De base Ou de corretivo Pequenininho E vai fazendo assim Que descola E cai Prontinho Voltamos Com toda a face Minhas lindezas Agora é a hora do corretivo O corretivo vai te ajudar A limpar qualquer coisinha E também a clarear Os pontos chave Para a gente ter um rosto Bem bonito E bem anguloso Caraca, mano Esse voou Voltamos? Voltamos Vou usar essa paletinha Da Criolan Misturando mais claro Com o médio E a gente traz aqui Limpando qualquer Sombrinha que tenha caído E iluminando Esse triângulo Esse triângulo Quando eu Ai meu Deus Do céu As coisas caem É um triângulo aqui Gente Que sai daqui da lateral E vem até o nariz Quando a gente ilumina Essa região A gente consegue dar Uma valorizada no rosto Uma destacada Até no esfumado Eu vou apagar os lábios Para receber o batom E agora com o pincel Dual Fiber E esse Bronzer da Smashbox Que acabou de cair Que acabou de cair no meu colo A gente tem que ter uma câmera Geral aqui Para vocês verem As coisas que acontecem A gente já vai aqui Alto da testa Lateral das têmporas Mas olha como a base Já fez contorno Lembra no comecinho Que a gente fez Iluminamos aqui Fora que A base da Mary Kay Dá uma cobertura Magnífica Não precisa nem se preocupar Com muita coisa depois Blush Da Milani Esse rosado Que tem que ir com calma Porque ele é super pigmentado A gente põe um tiquinho de nada Aqui acima Do contorno E vou usar Um pó translúcido Muita gente me pergunta Para que ele serve Gente Pó translúcido Ele é um pó comum Geralmente Ele dá uma definição melhor Para a sua pele Ou seja Disfarça mais E acenta Qualquer coisa De oleosidade De brilho E serve para Todos tipos de pele E serve também Para acertar Blushes exagerados Para não ficar Com cara de festa genina Vou passar Iluminador O Whatsapp Da Benefit Aqui Na região da têmpora Um pouquinho Na ponta do nariz No alto do lábio E aqui no queixo Estou passando ele Depois do pó Porque as vezes eu esqueço E com um pó Eu cubro tudo Que eu iluminei É minha gente Eu não resisto A um batom escuro E hoje eu vou usar Um dos mais lindos Que eu já vi Na minha vida Como o lábio Já está preparado Com um corretivo Não tem necessidade Nem de passar Aquela barreira invisível Porque já está bem neutro A gente vai começar A mania De passar batom Falando Gente Com o pincelzinho O aplicador Eu vou fazer Todo o contorno Pra acabar Você faz Isso louca Mas tudo bem Você preenche Tudo isso E agora Vocês vão ver A transformação De uma camadinha Por cima E eu passei 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 O batom Eu falei Qual era Né gente Esse é um dos batons Mais lindos Que eu já tive Ganhei da Bruna Tavares Esse batom dela É o Ursula Matte Da coleção Pausa para Feminícias Pra Tracta E temos Gente Nosso esfumado Super coringa Que é aquele assim Quebra um galhão Você mistura Algumas sombras Não precisa ter Muita habilidade Não precisa De delineador Então é um truquinho Aqui e um truquinho Ali Que eu fui pensando Pra facilitar mesmo A vida de vocês Coisas que Quando eu estou com pressa Por exemplo Eu uso muito Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Dez horas depois Ela está parecendo uma louca E ainda nem terminou o contorno Tô linda